Que horas são, Daniela Prata? Oito horas e um minuto. A gente vai tentar ligar agora pro secretário de Segurança Pública, viu? Pra assessoria de comunicação. Esperamos que nos atendam pra saber sobre essa história. Vai fiscalizar a lei seca aqui ou não vai? Vai poder beber ou não vai? Já pensou? O povo bebendo durante as eleições? Ai, ai, viu? Olha, lá em Senhor do Bonfim, uma mulher foi presa com 18 mil reais. Um dinheirinho, viu? Que seriam provenientes do tráfico de drogas. Silvana Andréa de Oliveira, veja na imagem, foi flagrada. Pelos investigadores da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia. Acusada de ter conseguido dinheiro com a venda de um quilo de crack. Era só o que faltava. Segundo o delegado, Silvana vendeu a droga a um traficante conhecido como Michel e a mulher dele. Conhecida como Popó do Beco Fino. Eles atuam na região há algum tempo. Silvana, que é mineira, confessou em depoimento que já fez viagens. De Senhor do Bonfim para Brasília, ou de Brasília para Senhor do Bonfim. De onde trazia e levava a droga para revender ao casal. Viu, minha gente? Agora a Silvana vai ficar presa. E se você quiser mais detalhes, no itapuanonline.com. Fique à vontade para deixar o seu recado também. Ah, e para assistir com calma, não é? Não, Marcelo. Com pipoca, no aconchego do seu lar. A sessão VIP de cinema para convidados da TV Itapuan. Veja. Jornalistas, publicitários e parceiros da emissora assistiram a pré-estreia do filme Comer, Rezar, Amar. É com isso que a gente constrói grandes parceiros e é com isso que a rede de recorrer TV Itapuan cresce cada vez mais. A gente tem toda a preocupação não só com a responsabilidade social, ligada ao esporte, ligada à política, mas ligada também à cultura e ao lazer. Os 50 anos da TV Itapuan também foram comemorados com a exibição de um vídeo sobre a história e o trabalho da TV, que já fazem parte da vida dos baianos. A gente se sente abraçado, a gente se sente à vontade com a TV e isso faz com que a gente queira cada vez mais estar buscando novos clientes e estar confiando ao nosso cliente o produto que a TV oferece. Que maravilha! Como eu disse, outras informações no itapoanline.com. Resta saber se no site tem a explicação. Eu vou perguntar para ele mesmo, o Pele Vermelha, Walter Lima, com as notícias do esporte. Vamos lá! Meu filho, bom dia! Bom dia, Pele Vermelha! Bom dia! Antes de você falar sobre o futebol, eu soube que as meninas de São Francisco do Conde, mulheres, uhul, uhul, mandaram ver no futebol. Empataram em 2x2 com a equipe do Vitória de Santo Antão, lá em Pernambuco, e com isso carimbaram vaga para a semifinal da Copa Brasil de Futebol Feminino. É a terceira vez que a equipe de São Francisco, na terceira participação dentro da Copa do Brasil, consegue vaga na semifinal. Agora torcer para que consiga a vaga na decisão, né? Então, as meninas de São Francisco estão todas de parabéns. Foi um resultado muito bom. Como já tinham vencido o primeiro jogo por 1x0, esse empate em 2x2 garantiu a vaga e aí não tem para onde correr. Ou seja, mulher também joga futebol e bem, né? E bem, bem, tanto que a gente tem duas medalhistas olímpicas aqui que foram reveladas aqui na Bahia, a Elaine Estrela e a Formiga, que fizeram parte daquela seleção que encantou o mundo com aquele futebol maravilhoso nos Jogos Olímpicos de Atenas. Foram medalhas de prata, infelizmente. Venha cá, diga se for possível. Bahia vai vencer ou Vitória? Qual é a situação de ambos os times para esse fim de semana? Vamos passar primeiro a história do Vitória, né? Vamos ver. Os jogadores do Vitória chegaram ontem à noite em Salvador e já fazem, nesta manhã, o único treino antes do jogo contra o Grêmio. A equipe tem um retorno no meio a Ramon, um veterano jogador de 38 anos, foi poupado da viagem para Curitiba. O armador deve ser titular no time contra o Grêmio. O Vitória ocupa a 13ª colocação com 31 pontos. Logo atrás vem o Ceará, também com a mesma pontuação. Vencer é mais do que obrigatório, Daniela, porque apesar de estar a 5 pontos da zona de rebaixamento, o Vitória está no limite, na última vaguinha lá dos classificáveis para a Copa Sul-Americana. Se perder esse jogo de sábado, a depender dos outros resultados, pode cair na tabela e aí ficar fora do grupo que estaria classificado para a Copa Sul-Americana. Então tem que vencer a todo custo. Ah, não! Já pensou? Isso não pode acontecer. Mas tem condição de vencer, seu Walter? Olha, o jogo é duríssimo. Vai enfrentar o Grêmio, que é uma das melhores equipes do campeonato. Vem um futebol em crescimento, tem o técnico Renato Gaúcho no comando. Enfim, aí a gente está vendo aí as imagens do treino do time do Vitória. O Vitória realiza agora pela manhã o único treino antes desse jogo. O técnico Ricardo Silva está com dúvidas com relação a como vai montar ali o meio de campo e o ataque. O Wanderson não vem bem, é possível até que seja sacado. O Júnior estaria também com a vaga dele de título ameaçado. Tem o Kleber Pereira e tem o Schwenke aí brigando pela vaga. O Elkson, que não foi bem contra o Atlético Paranaense, também pode ser sacado do time para a entrada do Ramon. O time perderia velocidade, mas ganharia melhor qualidade no toque de bola, o que o Ramon sabe muito de futebol. Pena que não existe time misto, né? Que aí botava as meninas de São Francisco do Conde, uma parte para reforçar o Bahia, uma parte para reforçar o Vitória. Ia ser um sucesso, não é não, seu Volta? Ia ser um sucesso, não é não. Olha aí, quem sabe. Agora, saindo um pouco do Vitória, agora vamos falar da outra equipe baiana que vai estar jogando no sábado, agora pela Série B, que é o Bahia. O seu Bahia, o Bahia de 3 milhões e meio de torcedores espalhados pelo Brasil. O Bahia enfrenta o Duque de Caxias nesse sábado, no Estádio São Januário. Depois desse vexame terça-feira, né, contra o Ricasa, o técnico Márcio Araújo resolveu mudar o time para essa partida. No último treino, antes da turma pegar o avião para o Rio de Janeiro. Parte das atividades foi secreta, mas o técnico tricolor deu pistas de quem entra em campo para enfrentar o Duque de Caxias. Vamos ver. Imagens do treino, só essas aí. Que dá para ver Jael afiando a pontaria para o jogo contra o Duque de Caxias. A outra parte do treino que não podemos gravar mostrou um Bahia preocupado com a defesa. A facilidade que o Icasa teve levou o técnico Márcio Araújo a treinar o posicionamento de cada um. A equipe vai ter o retorno contra o Duque de Caxias, do zagueiro Alisson e dos laterais Avni e Arilton. O Avni era o titular da equipe, o Jael o titular da equipe. Então, acho que a gente está procurando voltar de novo, manter aquela equipe que joga, que estava esperando o Jael se recuperar também. Para a gente ter uma equipe onde você muda o pouco, o menos possível. Que aí vai dando tranquilidade, o torcedor sabe quem vai escalar, sabe o nome de cor da equipe, que a gente acha essa equipe. Isso é muito legal, isso é muito bom e que briguem quem está fora para poder jogar. Outra boa notícia que pode fazer o torcedor ficar menos preocupado com o jogo contra o Duque de Caxias é o retrospecto do Bahia fora de Salvador. Quase 60% dos pontos disputados na casa dos adversários estão na conta tricolor. Mais três neste sábado serão bem-vindos. Nós estamos numa situação boa, queira ou não queira, nós estamos há acho que 14 ou 15 partidas no G4. Muitas equipes queriam estar no nosso lugar. Nós estamos conversando para manter a tranquilidade, o torcedor tem que saber da nossa situação, tem que continuar nos apoiando até o final. E agora sábado, se Deus quiser, nós vamos conseguir os três pontos no Rio de Janeiro. A novidade, Daniela, nesse grupo que viajou para o Rio de Janeiro é a presença do atacante Everton, que a gente apresentou aqui no Bahia Noé essa semana. Pois é, rapaz, o garoto agradou o técnico Márcio Araújo e ele resolveu colocar e tirou o Rodrigo Grau do grupo. Então, o Everton pode ter a oportunidade de estrear com a camisa oficial do Bahia nesse jogo contra o Duque de Caxias no decorrer do jogo, provavelmente. Substituindo ou o Adriano Michael Jackson ou criando uma terceira opção de ataque, caso precise. A dancinha. Que dancinha? Do Michael Jackson. Você sabe fazer, rapaz, na hora que toca a vinheta, ela sai fazendo a vinheta. Não, não faça não, não faça não. Pensando bem, não faça não para não espantar os telespectadores. Não, não, vai ser o círculo dos horrores isso aqui. A gente vai se despedindo, trazendo uma última informação e é sobre uma outra modalidade esportiva. Quem gosta da nobre arte, como também é chamado boxe, vai ter uma oportunidade de ver uma luta que vale o título brasileiro na categoria meio pesado, para atletas com 79,39 quilos. O baiano Marcelo Ferreira defende o título contra o desafiante Luiz Santos. O combate vai ser realizado no subúrbio ferroviário, lá no Clube Recreativo de Periperia. A luta está programada para começar às 6 da tarde, ou 6 da noite, depende. Outras informações sobre esse combate que vale o título brasileiro na categoria meio pesado, você tem no portal etapaonline.com. São essas as informações do esporte. Tomara que Bahia e Vitória vençam sábado, pelo menos o povo ir votar feliz. Falando nisso, o vendedor de picolé Edson, que esteve ontem lá no TRE comigo, me disse o seguinte, que ele tem uma caixa de picolé para o Bahia. Picolé de açaí para ver se melhora a situação. Ele que é tricolor, né, seu Edson? Então, ele mandou dar esse recado para você, viu? Tchau, gente. Bom fim de semana para todos. Tchau, tchau, minha gente. Até segunda-feira, Walter Lima traz as informações do esporte de segunda a sexta-feira aqui, às 7h30 da manhã. Menino, e você vai ver na sequência da Parada de Sucessos, que é este Bahia no ar, o drama que acontece no bairro de Itapuã. Duas senhoras disseram que iam tocar fogo numa garrafa cheia de gasolina, tocar fogo na casa, porque corria o risco de ser despejadas. Daqui a pouco a gente vai mostrar todos os detalhes dessa matéria e outra. O muro da discórdia. O morador, coitado, chegou, foi trabalhar. Quando chegou em casa, olha o muro construído na porta da casa dele. Foi a vizinha que construiu o muro bem em frente ao imóvel de seu Raimundo. Daqui a pouco todos os detalhes, as informações sobre a fiscalização ou não da lei seca. E agora as imagens ao vivo da região do Rio Vermelho. São imagens da Torre e da TV Itapuã. A gente volta com mais notícias em instantes. A gente volta com mais notícias.